Eu me chamo Nicole Moutinho Monteiro, sou mestranda do programa de pós-graduação em energia do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. O título do meu trabalho é o potencial para gás natural não convencional na Amazônia, feito conjuntamente com Gabriel Cardoso Lobato e o professor Colombo Celso Gaeta Tassinari. Bom, nesse trabalho procuramos abordar sobre o potencial para a geração de gás natural não convencional na região amazônica, com foco para a bacia do Amazonas, onde há ocorrências de gás de folhelho, e para a bacia da Foz do Amazonas, onde se tem indícios de hidratos de gás. Existe uma carência de estudos acerca do potencial dos reservatórios não convencionais nessa região. Com isso, nesse trabalho, almeja-se uma maior visibilidade a esses recursos para assim despertar o interesse em novas pesquisas. Bom, na metodologia, nós utilizamos o método de revisão de literatura, analisando de uma forma mais técnica das bacias em questão. E assim foi enfatizado no trabalho apenas de gás natural na formação barreirinha, na bacia do Amazonas, e gás também no cone do Amazonas, que fica na bacia do Foz do Amazonas. Os reservatórios não convencionais são apresentados como objetivo desse estudo, tendo em instar a possibilidade exploratória futura desses recursos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os hidratos de gás. Os hidratos de gás estão na bacia da Foz do Amazonas. Essa bacia está localizada entre o estado do Amapá e do Pará. Os hidratos de gás ocorrem nessa região, na zona de Italude, e essa zona está relacionada com a configuração geológica conhecida como cone do Amazonas, sendo que essa configuração geológica apresenta uma alta taxa de sedimentação decorrida do evento de abertura do oceano no Atlântico. As reservas desse recurso se aproximam dos 13 trilhões de metros cúbicos, que estão localizadas na zona de estabilidade dos hidratos de gás, a qual apresenta cerca de 450 metros de espessura. Essa zona apresenta condições de baixa temperatura e alta pressão que são necessárias para que os hidratos de gás estejam naquela região. Aqui no mapa nós podemos ver a região onde os hidratos de gás ocorrem, que foi identificado pela EPE em 2019. Bom, aqui vamos falar um pouco sobre o gás em folheio. A bacia da Foz do Amazonas se localiza entre os estados do Pará, Amazonas e Amapá. Nessa bacia nós temos a formação barreirinha, que está relacionada com o gás em folheio. O gás em folheio nessa região tem uma área perspectiva próxima de 125 mil quilômetros quadrados, onde o seu potencial é corroborado com estudos referentes às formações ponta-grossa e pimenteiras. Outro ponto também importante a ser citado é quanto à maturação termal. O controle dessa maturação relacionado com intrusões de abase, que geralmente são distribuídos por bacias paleozoicas ou churras brasileiras, se mostra intrinsecamente ligado aos principais displays de gás em folheio. Desse modo, então, os estudos existentes já inferiram a região centro-oeste do Pará, próximo ao rio Tapajós, como uma zona de interesse dessa bacia. E outro ponto também é que na porção sudeste da formação barreirinhas, estudos indicam essa localização como favorável para a geração e acumulação de gás em folheio. Aqui no mapa nós podemos ver a região, o Puey, na verdade, para gás em folheio, que existe na bacia do Amazonas, que também foi identificado pela empresa de pesquisa energética em 2019. Bom, a partir do que foi mostrado, nós percebemos a carência de estudos existentes nessa região, então há uma necessidade de mais pesquisas na região norte visando recursos não convencionais, tendo em vista o potencial significativo dessas bacias e também por conta do gás natural poder beneficiar essa região no processo de transição energética, vista que o gás natural emite menos gases poluentes comparado com os outros recursos fósseis. Além disso, os recursos citados no decorrer do trabalho podem contribuir para o desenvolvimento regional, auxiliando assim em quesitos socioeconômicos e de segurança energética. Tudo isso atentando-se também para os impactos nas comunidades locais e ao meio ambiente, que é riquíssimo na região. Bom, aqui temos alguns agradecimentos, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior e as referências utilizadas nos visuais. Por fim, eu agradeço a atenção de todos.